Ai filha, em breve o seu bebê vai estar dormindo aqui nesse berço, que emoção! Ai tia, é verdade, você não sabe a vontade que eu tenho de ver ele pela primeira vez. De carregar ele, de nenar. Ai, mas eu também tô com muito medo tia, ele é tão pequeno. É normal ter medo meu amor, é o seu primeiro bebê. E você acha que eu vou saber cuidar dele? Que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Ai, eu tenho certeza que sim. Além do mais, eu estou aqui para ajudar. Verdade. E também a Rosário. Você não está sozinha, querida. Tia, você gostaria de ter tido filhos, não é? Nunca fizeram falta, sabe? Vi vocês nascerem, você e seu irmão. Cuidei de vocês, cresceram ao meu lado. É. Vocês são como meus filhos. Mas, por que você nunca se casou, tia? Isso foi uma decisão minha, Monserrat. Ai, como eu era a filha mais nova, cuidei da minha mãe por muitos anos. E quando finalmente ela morreu, percebi que o tempo já tinha passado. Mas você não era velha quando isso aconteceu. Eu sei, talvez não. Mas eu estava muito carente. Foi quando meu irmão, que Deus o tenha, pediu para que eu viesse morar com ele. E depois vocês chegaram. E me dediquei a cuidar e educar vocês. Ai, porque a sua mãe não estava muito disposta. Você conhece. Você não sabe o quanto eu te agradeço por isso, tia. Você foi... Uma referência muito forte. Foi muito importante para mim e para o meu irmão também. Ai, o Demetrio tem esse jeito, mas... É por causa da sua mãe que estragou tudo. Embora, no fundo, não seja tão ruim quanto parece. Ele tem bons sentimentos. Eu sei. Ele e eu já crescemos, tia. E bem ou mal, nós já fizemos a nossa vida. E você é tão jovem, tão bonita. Ai, tá. É sim. E também é muito simpática. Você não gostaria de encontrar um amor? E porque você deve ter mais... Legenda Adriana Zanotto